Não é mesmo, pessoal? Quer dizer, tem pessoas que não sabem, estão em adutério. É um demônio que prende a pessoa, que leva a pessoa nisso. Mas não tem outra explicação. Tá na pinga, tá no tóxico. E às vezes tá tão impregnado, acaso desse. Eu tô me lembrando agora de uma senhora que nós oramos no Rio, em 75 isso. Essa senhora vomitava terra de cemitério seca. Seca. Caia aquele vômito assim, e no meio cai aquele pedaço de terra. Você abria, era pó puro. Agora, como é que aquele troço tava dentro dela? Demônio, manifestado, né? E aquele cara tinha, joga pra fora tudo. E caia aqueles pedaços, você com pedaço de pau abria, era terra por seca. Como é que tava dentro da pessoa esse negócio? Mexe de cabelo, já vindo sair de pessoas. E outras coisas demais. Prega, outros negócios demais. E no caso, se eu saia pelo suor, aquela coisa ali. Quanto tempo faz isso, Adelcio? Ah, tá com 15 anos. Lá pra cá, nada mais. Nada mais, graças a Deus. É muito diferente, né pessoal? Do que religião, do que qualquer coisa. Não acredite em nenhum Messias que diz que é poderoso, que ele faz. Meu amigo, só tem um que faz. Jesus de Nazaré. E ele usa quem ele quer. Deixa eu falar um pouquinho com a esposa. A vida mudou completamente. Mudou, missionário. Tô vendo que caminhão agora ali, casa nova. Não tinha nada disso antes. Não, não tinha. A gente até passava fome, né? Que coisa. Porque ele gastava todo o dinheiro, né? No bar. E a maldição, a vida de gastar tinha maldição. Eu também fumava, via só doente. E aí, comecei a dar meu dízimo. Nunca mais eu precisei de ficar médio. É diferente. Deu e ainda prosperou. Antes não dava e não prosperava. É, não prosperava. Deixa eu falar com a filha. Você tinha quantos anos na época? Tinha aproximadamente 6 a 7 anos. Tinha que correr do pai, senão levava umas pomadas. Corria. Ele vinha de um lado e ia pro outro. Hoje corre pra abraçar. Agora corre pra abraçar. Jesus, tudo contigo é melhor. Glória a Deus. Amém. Eles são da nossa igreja. É lá de Limeira a igreja que vocês pertencem, não é isso? É lá de Limeira. É. Eu já estive na igreja de Limeira. Qual o endereço lá mesmo? Qual o endereço? Quem é que sabe? A filha, a filha sabe. Rua Carlos Gomes, número 1014. Amém. Próximo ao shopping. Amém. Glória a Deus. Então, tem tirador de palma e agora. Vocês de Limeira podem procurar o nosso pastor. E você que bebe, meu amigo, isso não é normal. Eu sei missionar, mas eu não consigo. Não. Jesus dá jeito nisso. Busque a Jesus. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ou sobrecarregados. Ele garantiu, eu vos aliviarei. Em Jesus há alívio. Em Jesus há mudança. E Jesus nunca deixou de cumprir a palavra dele. Ao contrário, sempre honrou aquilo que seus lábios disseram. Você está oprimido, vítima de bruxaria, de feitiçaria. Não tente outros caminhos. Não tente só Jesus. É o único caminho. Jesus liberta sem nenhum envolvimento, sem cobrança alguma. Ah, mas tem um lugar aí que trabalha com os espíritos. O preço é tão caro. Fuja desse negócio. Eu estou com uma lista aqui para dar para os espíritos. Não dê nada. A não ser fogo de Deus na cara dele. É que eles precisam. Vem, entrega a gente o seu pedido de oração. Nós vamos orar. Esse é o nosso trabalho. Nós somos de Deus. E nós gostamos de luta. Os homens de Deus gostam de batalha. E olha, quanto mais lutamos, mais Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Alguém viu a Daiane por aí? Daiane, vem cá. Faz favor. Ainda não estamos com o disco novo, mas a Daiane tem cada música desse disco ali. Aquilo da beleza, Daiane, é um dos que eu mais gosto, além daquele outro. Estou beleza incomparada, igualável especial, beleza do nosso Deus. É isso que nós vamos cantar. Você fez voto de passar fome agora, Daiane? Ah, não. Cada dia, Daiane, tá... Tem que querer. Porque aqui não foi nada programado assim. Ah, vou emagrecer. Aconteceu. Amém, né? Bom, a gente recebe. Jesus é bom. Amém, Jesus? Ele é lindo. Então, essa música é para você se perder nos braços de Jesus agora. Olha, você que precisa tanto do amor de Deus, talvez você tenha passado as últimas horas chorando aí, por causa de alguma coisa desagradável que aconteceu, achando que a vida não é nada. E nesta hora, cuidado, abre os olhos. O inimigo vem e manda fazer algumas coisas que não prestem. Não faça nada, senão. Entre nos braços de Jesus agora, se envolva com Ele, porque Ele quer operar em você. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Que se sinta honrado, privilegiado por estar na casa de Deus, na presença do Pai. A presença do Senhor, a abundância de alegrias. O Senhor está o nosso refúgio. Tua beleza é incomparável. Tua grandeza é imensurável. Assim és Tu, Senhor bendito. Quando em Ti medito, eu me desmancho ao Te sentir, eu me desmonto. Eu quero te sentir, eu quero me envolver, ouvir a Tua voz. Ver a Tua luz, iluminar o meu caminho. Isso me faz tão bem, isso me dá carinho. Senhor, por isso eu sei que não estou sozinho. Senhor, Tu estás comigo. Tu és tão belo e tão formoso, inigualável, especial. Ó meu amado, me envolve em Teus braços, deixa-me sentir que sou amado. Quero Tua presença, Tua santidade, quero um abraço do apertar, Senhor. Quero te abraçar, Senhor. Quero te beijar, amare o meu. Quero te ligar, meu coração. Quero te abraçar, Senhor. Quero te beijar, amare o meu. O meu coração é Teu, é Teu. O meu coração é Teu. Tu és tão belo e tão formoso, inigualável, especial. Ó meu amado, me envolve em Teus braços, deixa-me sentir que sou amado. Quero Tua presença, Tua santidade, quero um abraço do apertado, Senhor. Quero te abraçar, Senhor. Quero te beijar, amare o meu. Quero te ligar, meu coração. Quero te abraçar, Senhor. Quero te abraçar, Senhor. Quero te beijar, amare o meu. O meu coração é Teu. O meu coração é Teu. O meu coração é Teu. O meu coração é Teu.